Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Far Cry 6, continuando a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. E também galera, não esquece de ativar o sininho para vocês receberem aí todas as notificações, beleza? E vamos embora então galera, vídeo passado a gente dominou essa fábrica aqui de tabaco e eu estou com essa arma nova galera, hoje eu vou testar essa arma aqui mano, para ver se é boa, fechou? Mano, tem missão para a gente fazer, tem uma missão ali ó, encontre-se com a Clara em esperança. Tenho que usar a senha, tenho que usar a senha para entrar no abrigo, que abrigo é esse? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu diário galera, deixa eu vir aqui, não esquece de deixar o like hein rapaziada, vamos tentar bater a meta aí de mil likes hein, na série de Far Cry 6 galera. Mano, tem muita missão para fazer, tem essa missão aqui que é da Clara, essa missão é um pouco longe que ela está 2km e tem essas missões aqui que é com os monteiros galera. A gente estava focando em ajudar os monteiros e eu acho que eu vou continuar fazendo as missões dos monteiros, fechou? Acho que eu vou fazer essa aqui da espada mano, deixa eu ver. Mate os três comimierdas que mataram o meu pai, nossa eu quero fazer essa missão. Mano do céu, peraí vou até ler com calma galera, agora vai ser a vingança mano. Mate os três comimierdas que mataram o meu pai, Dani. Os três tenentes que participaram da execução do meu pai estão no hotel Casa del Viento. Quero que morram agora, fale com a espada. Mano, eu quero fazer essa missão agora, que eu também quero mano. Foi uma missão muito triste né, no Far Cry 6 velho, que o pai dela morre, foi louco demais. Uma missão mano, que mexeu com o meu coração. Ah, que fica firme, o que é isso? Ai, meu carro está aqui ó. Peraí que eu vou pegar, eu aqui ó, eu aqui ó, preciso de ajuda. Opa, não me atropele. Sai, sai menino. Obrigado. Eu não destruo ele não meu filho, eu só deixo ele parado no meio da estrada. Vambora rapaziada. E lembrando aí gente, quem não deixou o like ainda, já deixa o like. Sériezinha de Far Cry insana aí, que a gente está fazendo todos os dias, às 8 horas da noite, fechou? Às vezes costuma atrasar, igual essa aqui mano. Essa aqui eu estou gravando às 8, então acho que esse vídeo deve sair às 9 rapaziada. Mas eu tento sempre postar às 8 horas, igual hoje mesmo teve um imprevisto mano. Eu acabei atrasando no supermercado. Sabe aquelas filas de supermercado que o caixa não manda? Então, eu fiquei meio atrasado lá. Velho, por que que eu marquei a missão errada? Eu quero a missão da espada, velho. Aqui ó, por favor. Cadê a espada mano? Clara, estou a caminho do Valle de Ouro. Que caminho, velho? Como é que você acha máximas matanças? Afinal, de onde você conhece eles? Já localizou ali. Aqui ó, organizamos os primeiros protestos contra o castilho, enquanto a ONU mobilizava os dissidentes. Perdemos contato após as revoltas de esperança. Eu vi os protestos. Um monte de gente ficou ferida. Beleza, vamos embora galera. Mano, eu não vou falar com a Clara agora. Eu quero falar com a espada. A gente vai vingar a morte do pai dela. E é essa que vai ser a minha meta. Vamos embora. E lembrando rapaziada, quero like, hein mano. Eu estou aceitando mil likes. Então, quem não deixou o like ainda, já deixa o like. Conto com a ajuda de vocês. Só vamos rapaziada. Tem uns inimigos ali. Mano, eu estou quase descendo ali. Já que eu estou poucas palavras, poucas ideias, velho. Eu quero matar aqueles inimigos ali só para testar minha arma nova. Será que consigo bater eles daqui, galera? Nossa, a mira dela balança demais. Olha isso. Tunga lá, tunga. Tunga lá, tunga. Ih, essa arma é de perto. Não tem jeito. O cara vai lançar um RPG em mim, mano. Ih, está caçando a gente. Olha aqui. Ai, tem, tem, tem. Nu, ela é boa, galera. Ela é rápida, né, no caso. Olha o cara aqui. Olha o cara jogou uma bomba no chão, mano. Que filha da mãe. Galera, ela é boa para perto, mano. Para longe ela vai ser horrível. Vim salvar vocês. Pode libertar. Pode libertar. É nóis, hein. Cuidado aí, velho. Tira essa roupa, troca de roupa que os caras vão vir atrás de vocês. Vamos embora, rapaziada. E essa sniper minha aqui? Tem que trocar a mira dela depois. Vai, vim aqui, ó. Toma. Tira a onda, toma ali, viu, filha da mãe. É, meu filho, aqui é poucas palavras. Vai descer aí. Caraca, velho. Eu estou acertando a cabeça dela. Ela não morre, não. Olha. Vai, crocodilo. Faça a festa. Pedir a ajuda do guapo, galera. Vou ficar caçando treta na rua, não. Vamos fazer a missão, mano. A vingança dos monteiros hoje, galera. Hoje eu quero fazer essa missão, mano. Não quero fazer outra, não. E uma coisa que eu acho que eu vou fazer é trocar essa sniper. Mano, que sniper ruim, viu, galera? Nem eu queria uma sniper boa, mano. Aquelas que dão um tiro só e o cara morre. Na verdade, também, eu acho que eu vou ter que dar uma premorada também, né, mano? Nessa sniper. Caraca, do outro lado do rio. Dá pra atravessar ali na frente? Ah, peguei caminho errado, mano. Que ódio. Tem que pegar pro outro lado ali, rapaziada. Vamos embora. Lembrando, gente, quem não deixou o like... Mano, eu já falei três vezes do like, né? Então é isso, galera. É o like, mano. Esse veneno do tabaco ali. Os caras tão jogando o veneno do tabaco. Os caras não tão perdoando nada. Ai. Nossa senhora. Não quebra nada aqui, velho. Vai, caroinho. Vamos embora, vamos embora. Agora começa a chover ainda. Opa. Toma, seu filho da mano. Vamos embora daqui. Nossa, coitado do cavalo. O cavalo não tem nada a ver, né? Tropelei o cavalo junto ali com o inimigo. Tá chovendo com o sol. Vai dar arco-íris aqui, então. Beleza, galera. Mano, chegamos aqui no acampamento. Ainda bem que consigo enxergar a ação e salva aqui. Mentira. Velho, falta só 200 metros. Velho, eu sou muito barbeiro, né? Que que é isso, galera? Vamos aqui, então, fazer a missão da espada. Tem outra missão aqui também com o irmão da espada, mano. O Felipe sumiu, né? O cara das armas. Cadê ele? O nosso amiguito. E aí, espada? Vamos, minha filha, fazer a vingança? Pelo amor de Deus. Bora que bora. Não consigo dormir. Fecho os olhos e só vejo o roceio. Os três poquinhos lá da igreja. Esses filhos da puta têm que morrer. Bora. A gente vai. Bora. Aqui suerte, minha filha. Aqui eu não trabalho com suerte. Aqui eu trabalho com armas e bala. Mano, eu vou dar uma olhada aqui na minha mesa de trabalho, galera. Porque eu queria dar uma melhorada nessa sniper minha. A sniper minha tá capengando aqui, viu, rapaziada? Ave Maria, mano. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que selecionar ela, né? Seleciona ela pra gente modificar. Silenciador, mano. Parece que liberou um silenciador novo aqui, não? Ah, mano. Liberou nada, velho. Nem, galera. Tem que pegar a loot, viu? Eu queria tanto deixar essa arma toda arrumadinha, sabe? Mas tá difícil, mano. Modificações. Será que tem como colocar pintura nela? Não, né? Acho que tem como, galera. Deixa... Tem como a gente colocar ela dessa cor aqui. Colocar pelo menos um chaveirinho meia boca nela aqui. Beleza. É, mano. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Vambora. Tem que pegar os loot, mano. Eu quero pelo menos... Eu tinha que trocar pelo menos a mira dela. Só isso. Vamos lá. A gente tem que ir lá no hotel pra acabar, né? Com os tenentes que acabaram com a vida aí do pai da espada. Vamos dar uma abastecida ali na munição. Desce, 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 desce. Vamos dar uma abastecida aqui nas munições, galera. Beleza. Agora a gente vai embora. E aí, Guapo? Vai entrar ou não? Ah, o Guapo não entra, né? Vamos lá, galera. Essa missão até que ela tá um pouco longe. Tá quantos quilômetros? Tá 1,7 km. Será que tá tão longe assim, não? O hotel é aqui perto. Vambora. Acelerando aqui pro nosso... Mano, eu queria dar um nome pra esse carro. Será que esse carro deu um nome? Vermelhinho. Vai ser vermelhito. Sai fora. Nossa, achei que era inimigo. Mano, eu ia atropelar aquele cavalo ali. Achando que era inimigo, mas não era, não. Ó os pedestres suicidas, mano. A gente tá passando de carro. Os caras do nada se matam. Vambora. 1 km só pra chegar no hotel. Eita, poxa. Ó. Que isso, Far Cry? Que isso aí, Ubisoft? O carro rodando sozinho, mano. Aí não, Ubisoft. Ah, eu acho que eu ativei o piloto automático, galera. É, eu tinha ativado o piloto automático sem querer, mano. Nossa, o tanque de guerra. Ai, passei despercebido. Vambora. Pega esse cara, pega esse cara. Toma. Toda hora eu mato um, mano. Na hora que eu vejo o inimigo, eu já passo por cima, já. Aqui comigo funciona desse jeito. Viu? O inimigo matou. Ah, o hotel é lá em cima. Ainda bem que eu peguei esse ponto de controle aqui, ó. Esse ponto de controle é nosso. Ai, caraca. E o freio ABS aqui passou longe. Rolá! Não, mano. Eu não quero nada contigo, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos de pistolinha. Tô indo vingar a morte dele, irmão. Se quiser vir comigo pra me ajudar, tamo junto. Vamos chegar ali no hotel. Vamos chegar aqui furtivamente aqui por trás. Opa, Dani. Opa. E aí? Tô chegando no hotel. Esse bando de comer merdas vai aprender o que é toque de recolher agora. Dale. Dale. Só fala dale, mano. Vamos pra cima, então. Eu tenho essa arma aqui pra mim é uma das melhores que eu tenho, ó. Essa aqui eu tenho que fazer alguns testes, só que ela tá sem silenciador. Então vamos nessa aqui mesmo. Às vezes eu prefiro até pistolinha, mano. Acho que de pistola a gente brilha mais. Nossa, tá passando um avião aqui, viu? Ô, filha da mãe. Mano, é só matar? É só matar? Ih, vou até subir aqui nesse ponto aqui, ó. Ixi, eu vou pegar todo mundo de snipe. Só que se os caras estiverem com aquele capacete, mano, vai ser ruim demais, viu? Vamos dar uma rastreada aqui. Pra ver se consigo localizar alguns. Eu vi que tinha dois ali, ó. Cachorro. Tem um sniper. Sniper já dá pra gente eliminar ele agora. Só tem um sniper? Já vou pegar aquele sniper ali já, ó. Ó, parece que alguém tá querendo me ver aqui, será? Pronto. Brotei pra dormir já o sniper. Vamos invadindo aqui furtivamente. Pega a pistolinha. Vingança da morte do Carlos Monteiro vai ser agora. Isso, Guapo, me ajuda. Só que eu acho que o Guapo, às vezes, ele acaba me atrapalhando. Queria pegar esse cara ali, ó. Desfrutem de seu tempo aqui. Parabéns novamente por esta conquista. Vingança da morte do Carlos Monteiro vai ser agora. O cachorro nem viu, mano, que eu matei o parceiro dele. Atenção a possibilidades. Atenção a possibilidades. Vai, Guapo, mata esse cachorro aí, senhor. Já era, Guapo. Guapo nem precisou ficar preocupando, mano. A gente já matou já. Aqui já foi a limpa, né? Vamos entrar no hotel. Tem um alarme ali. Vocês repararam isso? Nossa, a câmera já ia me ver, mano. Recarrega aí. A sniper não é tão boa, mas até que eu tô conseguindo matar todo mundo com ela. Pega a loot aí, ó. Ai, 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 ai. Na onde, na onde, na onde, na onde, na onde? Mano, tem gente lá em cima, viu? Caraca, 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 caraca. Tem muito inimigo ali, velho. Pera, vamos, vamos, volta, Guapo. Vou entrar no hotel, mano. Será que ele tá aqui dentro? Acho que ele tá aqui dentro, né? Tá fechada essa porta. Merda, velho. Merda, mano. Não queria fazer barulho, não. Não queria fazer barulho e acabei fazendo barulho. O que é isso aqui, galera? Peguei alguma coisa, mano. Tem alguém aqui. Olha ele aqui, ó. Pega ele por trás agora. Nossa, que lindo, mano. Eu só pulei em cima dele. Que morte linda. Vamos entrar aqui de novo. Parece que eles estão pro lado de cá, ó. Aqui tá trancado. Ah, mano, eu tô quase pegando a metralhadura e indo pra cima, tá ligado? Vambora, vambora. Quero fazer treta. Olá! Quem tá tentando fugir? Cadê o cara que tá tentando fugir? Tá em cima, tá lá em cima. Vai, guapo. Mata esse filho da mãe aí, guapo. O cara tá lá dentro. Quero ver pra onde que ele vai sair. Eu tô perseguindo ele por aqui, ó. Essa porta aqui tá trancada. Ah, mano. A porta tá trancada, velho. Peraí, 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 peraí. O ovo está escapando. Não tá, velho. Que merda, jogo. Tudo trancado, velho. Que merda. Vamos lá pra frente. Vamos lá pra frente. Pega a pistola. Vai, 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 vai. Não tá escapando. Parece que só tem um aqui, né? No caso. Entra aqui dentro, entra aqui dentro. Batei ele. Então já foi um de três, tá vendo? Nossa, ele matou o guapo ainda, mano. E o guapo que segurou ele aqui. Boa, menino. Um já foi. Os outros não estão aqui. Filhos da puta. Olha dentro do hotel. Vê se encontra algum rastro. Preciso desses putos mortos, Dani. Todos eles. Ok. Beleza. Preciso encontrar outros dois tenentes, fechou. Mano, pega loot, pega loot. Porque eu não tô pegando loot nenhum. Vamos dar uma analisada aqui. Aqui não tem nada, velho. Vai, sobe mais, sobe mais. Beleza. Mario, e tem muita coisa aqui que é loot, tá? Então a gente é bom a gente ficar dando uma analisada, pegando os itens tudo direitinho. Pra depois a gente ter loot aí pra melhorar as armas. Beleza. Deve ter alguma coisa aqui. Cadê a cama dele? Ó, arma nova. Pólvora 1, material de gambiarra. Ah, mano, pelo amor de Deus. Orrado. O pó nem é colombiano, mas eu não tenho obrigação de bancar teu vício. Mesmo assim, esse malote vai fazer nervar em Iara. Ao menos por um tempo. Já bateu aquela brisa marota? Nos Estados Unidos, isso aqui vira a famosa carreira de Hollywood. Mas se tirar só um pedaço, parece um tolcinho que minha avó usava pra fazer tortilha. Enfim, é melhor não exagerar. Mas nesse tipo de trampo, ninguém se aposenta por idade. Me liga quando acabar, mas traz dinheiro da próxima vez. Beleza. O cara tava fumando. É uma draga feia aqui, aquele filha da mãe. Mano, não tem nada aqui, né? Eu já li o bilhete. O que é isso, Lee? Ó, esse aqui foi o que eu já li. Vamos sair daqui. Tem mais escada pra subir? Parece que não tem mais escada pra subir. Caraca, mano. A gente tem que encontrar mais pistas aqui. Aqui, não? Caraca. Inteligência da FND. Suprimentos interceptados. Segundo relatos de fontes confiáveis, guerrilhas locais têm realizado operações de vigilância nas nossas entregas de suprimentos. Para impedir que terroristas roubem nossos mantimentos, começamos a vigiar o posto de vigilância inimigo. Quem vigia os vigias? Nós. Inteligência da FND. Beleza. Novo alvo militar revelado. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas portas. Aqui tá trancado. Aqui a gente já olhou. Vamos descer, guapo. Caraca, mano. Eu tô olhando tudo. Acho que nesse andar de baixo aqui que eu não olhei. Aqui, ó. Que parada mais esquisita. Ah, os gemas? Vixe. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Nossa, mano. O último quarto que eu não tinha entrado que tava a pista. Vamos pegar esse carro aqui dos tenentes mesmo. Bora, guapo. Bora me seguindo aí, guapo. Bora que bora. Lembrando, hein, galera. Quem não deixou o like, bora o like, mano. Meta aí de mil likes. Fechou mil likes? Eu sei que vocês conseguem, né, galera. Ah, mano. Não quero dar a volta. Não tem como eu sair por ali, não. Nossa, galera. Eu tenho que dar a volta aqui por baixo. Oh, e esse carro aqui é muito ruim. Ele é muito lento, esse carrinho. Vai lá que eu matei todo mundo aí do hotel. Não. Ainda não. Mas acho que sei onde eles estão. É de bala nesses arrombados. Pode deixar. Aita, poxa. Esse carro aqui nem vira, mano. Ah, não, galera. São mais dois alvos, ó. Um é um quilômetro e trezentos e o outro tá bem do lado. Pega essa trilhazinha aqui, ó. Tô enfiando esse carro nesse buraco aqui, mano. Ai, o cara me viu. Você tem certeza que você vai vir pra cima, mano? Vai tomar a bala. Vai tomar a bala. Escolhas erradas, hein. Você acabou de fazer escolhas erradas. Cadê o cara? Olha o cara lá, ó. Olha o cara lá, olha o cara lá, olha o cara lá. Não quero matar o cavalo. O cavalo não tem culpa no cartório, não. Recarrega, recarrega. Acabou a munição, mano. Vai embora, vai embora, vai embora. Vamos seguir a pedra aqui. Vai, 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 vai. Nossa, tem até um cavalo na água. Nossa senhora. Pode tá comendo ali, mano. Matou, matou uma meia queimada. Oi. Caraca, mano. Mano, para de me ligar. Eu tô no meio da missão. Espada, carniça. Ah, tô no meio da missão. Me ligando, velho. Ai, abaixa, 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 abaixa. Caraca, no meio da missão é espada. Tu já perdeu alguém? Como que tu tá? Minha filha, eu tô no meio de uma missão aqui, invadindo um hotel. A mulher perguntando se eu já perdi alguém, se eu tô triste. O cara me viu. Cadê? Nossa, o cara tá com armadura, meu irmão. Recarrega, recarrega, recarrega. Você tá doido? Boa, duas facadas já era. Vai, pega uma arma mais forte aí. Esse cara aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Achei ali, ó. É uma tenente, mano. Não é tenente, não. É uma mulher pra gente pegar. Peraí que eu vou matar ela com o estilo ainda. Já viu, minha aranha? Eu assisti ontem. Só que ele faz vrum. Vral. Ai, caraca. Não morre não, velho. Mano, brotou muito inimigo aqui. Guapo morreu ali, né, mano? Caraca, velho. Eu tô tomando bala. Nossa, tem um... Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ai, caraca. Nossa, o Guapo foi abatido, velho. Como que eu vou destruir aquele helicóptero? Mano, podia ter um jeito de acertar o helicóptero. Que matava na hora, tá ligado? Mano, essa metralhadura de boa, ela tira um dano legal, viu? Muito legal esse dano. Nossa senhora, velho. Vou acabar morrendo aqui. Tá trancado. Vai, Sara, 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 Sara. Anca a bala do braço aí. Parece que tem dois inimigos ali na frente. Eu acho que vou pegar sniper. Mano, eu tinha que tentar matar o piloto ali, ó. Granada, 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 granada. Mano, eu não preciso ficar aqui. Dá pra fugir. O Guapo que ficou pra trás. Mas eu aprecio e o Guapo reviveu. Pega a pistola e vai fugindo. Peraí, pega essa trilha aqui. Boa. Vai, 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 vai. Vou vazar, vou vazar, vou vazar. Caraca, mano. O duro que brotou foi o helicóptero. Nossa, o helicóptero fica fuzilando a gente ali. Isso é inimigo ou amigo, mano? Ah, o helicóptero tá atrás de mim, mano. Vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora. Não tem nenhum carro. Deixa eu pedir o veículo aqui. O veículo apareceu. Eu vou meter fuga daqui, velho. Que guarda-arma, minha filha. Nossa, é inimiga, é? Tá maluca? Cadê ele? Não, o helicóptero fica só atirando no Guapo, mano. Sacanagem. Mas vambora. Vamos vazar, deixa esse helicóptero pra trás. Eu acho que o Guapo vem me seguindo depois. Vambora. Vambora. O ABS desse carro passa longe, né? Tá maluco, mano. Nossa, velho. O gráfico do Fakai é muito bonito. Isso é louco. Vambora. Vou ter que pegar a trilha. Não sei se eu tô pegando o caminho certo, mas vamos que vamos. Parece que tá na cidade, né? Aqui é a cidadezinha onde que o pai dela morreu. Cheguei. Olha lá, a mulher me ligando de novo. Tá, moça? Não me ligue agora, não. Caraca, mano. Eu cheguei invadindo aqui. Ah, mano. Podia catar só o cara, né, velho? Que é inimigo. Nossa, TV não quebra, não. Ah, Maria. Peguei munição aqui. Mano, contar de fazer uma guerra aqui agora, matar o geral, tá ligado? Nossa, velho. Ai, 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 ai. O quê? Ai, caraca. Você não viu não, menino? Você não viu ninguém aqui não, senhor? Você não viu ninguém aqui não? Ai, caraca, galera. Proteger. Vai proteger demais. Não, galera. Vou acabar morrendo aqui. Ai, 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 ai. Mano, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim essa missão. Vou fazer um kabum ali embaixo, galera. Tem muito inimigo ali. Bora, faz um kabum lá. Nossa, o 3 fugiu na minha frente. Que porra foi essa, velho? Era pra atirar lá embaixo. Nossa, tem muito inimigo. Bateu o cara. Eu matei, mas eu não vou deixar esse lugarzinho em branco aqui, não, filho. Vou matar esses inimigos aqui primeiro. Amasiado, eu dei de cara com o Tenente, mano. O cara não pega fogo, não, velho. Eu tô falando, mano. Essa Snacker tá muito ruim. O tiro dela não mata com um tiro só. Eu acho que tem a munição que é mais forte. Olha isso, velho. Ele atira na cara dele e não morre, ó. Sem chance. Tem que pegar a metralhadora e ir pra cima. Ou a gente foge. Mas eu acho que fugir vai ser uma melhor escolha. Caraca, velho. Esse cara de armadura custa morrer. Mano, o cara não morreu ainda, velho. Consegui, galera. A missão foi concluída, mas eu tô... Nossa, tá pegando fogo em tudo. Meu filho, me ajuda. Fica aí panguando. Tá vendo a pistolinha? Eu prefiro a pistolinha. Não tem jeito, mano. Ai, a granada dele. Tem mais um inimigo aqui. Cadê ele? Nossa, outro cara de armadura, galera. Nossa, boa. Acho que esse local aqui não tem como ser tomado. Peguei um negócio que tava aqui, parece. Ah, eu não vou ler isso aqui agora, não. Peguei uns cartazes. Beleza. Tá mostrando outra coisa aqui na frente, ó. Tem essa caixinha aqui. Aqui, ó. Vai que tem arma boa aqui, né não? Ih, não tem nada. Opa! M60. Boa! Metralhadora agora, hein. Parece ser mais arrumada. Boa, rapaziada. Consegui pelo menos pegar uma arma nova aqui, mano. Vamos sair daqui. Missão concluída com sucesso, né? Que foi a vigança aí dos monteiros. Ih, deu tudo certo. Tem outro inimigo aqui. Parece que ele tá... Olha, olha. No meu carro esperando. Nossa senhora! Tenente? É tenente isso aqui? Queima só. Matei a tenente, velho. Troca de arma. Troca de arma. Isso aqui. Caraca, velho. A bala não pega no cara, mano. Vai, 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 vai. Vai no carro. Vai no carro. Vai no carro. Vai no carro. Pega a metralhadora. Pega a metralhadora. Vai, 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 vai. Não é consertar não, caraca. Pra entrar na metralhadora aqui, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, eu vou morrer. Já foi um. Ai! Filha de uma mãe. Tem um lá em cima, mano. Tô pegando fogo o filha da mãe lá, ó. Mano, o cara não morre, não. Olha o tanto de tiro que eu já dei nele. Não, pera aí que eu vou resolver essa parada. Desce aí, desce aí. Não vai ser a terceira pessoa que eu matei hoje. Cobre aqui. Galera. Nossa, o cara custa morrer, hein? Ô, filha da mãe, hein, mano? Você tá doido? Mas é isso, galera. Bom que a gente conseguiu matar esses caras aqui. Missão de hoje concluída com sucesso, né? A vingança dos monteiros. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode comentar fogo. Fechou? Tacamos fogo ali, tudo. Você tá doido. Então, quem assistiu o vídeo até aqui, pode comentar fogo aí. Beleza? Deixa eu pegar um lootzinho. Fechou? Tem alguma coisa aqui vermelha. O que é isso? O que você tá buzinando, mano? Opa! A mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Fingir de sonsa aí, filha da mãe. Pode fingir de sonsa. O que foi? O que é isso, velho? Vai pegando uns lutezinhos aí. E aí? E aí? Beleza? Pronto, galera. Peguei loot. Mano, e lembrando, liberou uma arma nova, né? Vamos ver se no próximo vídeo a gente consegue uma arma melhor aí. Fechou? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Mata esse aí. Boa, galera. Mas é isso então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso, galera. Falou e fui! Tchau, tchau. E aí? E aí?